Insano, galera! Exatamente, tá? Insano! Acabou de vazar na gringa, que pode chegar pra gente na CISON 9, Alcatraz. Pô, Zico, o que é Alcatraz? É a ilha que tinha uma cadeia, que foi uma cadeia famosa lá nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. E parece que pode chegar na expansão pra gente aí na beta. Só que detalhe, a beta, gente, foi só uma parte que atualizou hoje, tá? Da beta. Ainda vai ter várias atualizações na beta, essa semana, semana que vem. Não chegou tudo ainda não, tá, gente? Só liberaram a beta. Vai ter surpreso por aí. E outra coisa, tirando essa ilha, que é a ilha de Alcatraz, que pode ser uma expansão do Battle Royale, tá vendo isso aqui? Sabe o que são esses soldados? Segunda Guerra Mundial, tá? Então significa que a gente pode ter um tema de Segunda Guerra Mundial, gente. E isso já teve na franquia do COD, tá? Então para tudo que eu não tô acreditando nisso, tá? A ilha de Alcatraz, com uma expansão do Battle Royale. Uma cadeia. Apesar também que já trouxeram o Sanatório, então a gente sabe que é possível. E aí, Segunda Guerra Mundial, e vocês viram na beta, até o M2 mostrou. Tem uns capacete de uns eventos que vai chegar da Segunda Guerra Mundial. Então pode realmente chegar mesmo isso que vazou, tá, gente? E ser até, de repente, o tema da próxima temporada, que é a Segunda Guerra Mundial. Eu não consigo imaginar como vai ser isso, tá, gente? Mas vai ser muito insano, tá? Imagina a expansão do Battle Royale. Imagina. Olha essa ilha de Alcatraz, que é uma cadeia. Olha o tamanho disso. É totalmente gigantesca, gente. É uma coisa absurda, tá? Então, uma hora eu fiquei chateado com a beta, e agora eu fiquei super animado, gente. Então, assim, vamos torcer pra que venha, tá? E não esqueça que a beta apenas chegou. Ela vai atualizar muito ainda, tá? Vai liberar o Battle Royale com a possível expansão. Vai chegar muita coisa durante essa semana e a próxima, tá? Então fiquem atentos aí. Aqui parece até um navio meio afundado, quando a gente dá um zoom. Mas é gigantesco o negócio, gente. Parece que vai ficar monstro, monstro, monstro demais, tá? Então espero que vocês tenham curtido. E parece que vamos ter a Segunda Guerra Mundial no Quad. Então, tamo junto. Ótima noite pra todo mundo. Fiquem com Deus e... Tamo junto, galera. Agora animou, hein?